The White People, de Jennifer McMahon. Acho que é assim que se diz o nome da senhora, agora estou com dúvidas outra vez. Ora, este é um livro um pouco estranho, na medida em que me fez ter uma leitura, uma experiência de leitura também estranha. Primeira coisa, é um bom livro? É. É uma boa história de horror? É. É uma boa história de mortos vivos? Vou-lhe chamar assim? É. No entanto, eu não lhe consegui dar as 5 estrelas porque eu tive que fazer uma coisa para conseguir terminar o livro que eu não fazia há muito tempo. Eu acho que nunca fiz desde a maneira como fiz, porque eu sabia que a história ia ser boa. Mas a história é muito lenta. E eu digo sempre isto como se fosse uma coisa má. E não quero dizer que seja má. Até porque eu tenho de me relembrar, cada vez que leio um livro de Stephen King, que ele demora a desenvolver as personagens, que ele descreve as personagens. Mas eu estava a sentir que o ritmo deste livro estava a ser lento demais. Eu já tinha chegado a meio do livro. Porque isto é um livro... Primeiro. Vamos por partes. Portanto, nós temos 4 narradores diferentes. Ou 4 perspetivas diferentes. Sim, vamos por aí. Temos 2 no presente e 2 no passado. Não sei o que é que estou a fazer, mas isto faz sentido. Portanto, no passado a ação passa-se em... 1908, ou seja, no início do século XX. E a ação no presente passa-se num ano não específico. E começa... Aliás, o livro... Como é que vou explicar isto? A ação do livro passa-se em 3 ou 4 dias. E no entanto é um livro de 400 páginas. Quase 500. Não. Quase 500 não. Estou a exagerar um bocadinho. 60. 462. 62, pronto. Se existe uma boa descrição dos ambientes. Sim. E tem todos os elementos de uma boa história de horror. Alguns clichés, mas eu acho que estão bem construídos. Portanto, uma casa... Primeiro que tudo. Uma das coisas que eu gosto sempre. Uma cidade pequena. Não digo que é perdida por trás do sol posto, mas numa zona rural. Uma cidade que não mudou nos últimos... Vamos dizer... 100 anos. Porque eu estou a assumir que este livro está a acontecer... Algúres no final do século XX ou já no início do século XXI. Sendo que a ação inicial se passa no início do século XX. Portanto, aí a diferença dos 100 anos. Portanto, foi uma cidade que não mudou muito. Uma cidade, como eu estava a dizer, numa zona rural. A casa onde acontecem estas coisas, ou a propriedade onde acontecem estas coisas, é isolada do resto da cidade. Isto vai logo sinal que alguma coisa vai correr mal ou não. Mas pronto. Depois, é uma casa que está perto de uma... De uma coisa que se chama... The Devil's Hand. Que é basicamente sobre uma série de pedras que parecem... Que são erguidas, não é? Que parecem uma mão. Que parecem dedos. Portanto, se a pessoa estiver no meio das pedras, parece que pode ser agarrada por essas... Por essas pedras. Portanto, existem muitas lendas e muitas coisas à volta dessa... Dessa pedra porque... Portanto, mas há alguma coisa. E havia uma pessoa que tinha sido acusada de bruxaria e que vivia lá perto. Portanto, existe ali toda uma mística e uma série de nuances muito interessantes à volta daquela casa. E depois nós vamos lidar com a... Portanto, parte das personagens que aparecem no livro são personagens que sempre viveram naquela casa. Portanto, no passado era o casal que vivia naquela casa. Que era... Que era... Eu esqueço-me dos nomes. Portanto, era a Sarah... A Sarah. O Martin, que era o esposo. E são essas as duas perspetivas que nós temos do passado. Que tinha uma filha, que era a Gertie. E depois, no presente, temos a Ruthie, a sua mãe, a Alice, e a Fawn, que é a irmã mais nova da Ruthie. E nós vemos as coisas pela perspetiva da Ruthie. E a ação começa quando um dia a Ruth... Um dia não. Na passagem de ano, a Ruthie chega à casa tarde, em umas horas. Àspera que a mãe lhe dê uma grande descompostura. Porque a Ruthie tem, por aí, os seus 18, 19 anos. Está no primeiro ano da universidade. Mas continua em casa porque a mãe dela é um bocadinho hippie. Não tem internet em casa, nem computador, dessas tecnologias. Que lê tudo muito old tech. Eles vivem quase como se tivessem... Tem o mínimo. Tem o saneamento básico, água, luz, esgotos e do resto é tudo à antiga. Forna-lanha. Tem galinhas que é... Tem galinhas e é venda dos ovos que lhes dão rendimentos. Cultivam os campos à volta da casa. Portanto, é mesmo tudo muito old school. E a Ruthie chega à casa. As luzes estão ligadas. Já é tardíssimo. Porque ela foi sair com o namorado. Passaram passagem de ano. E ela está à espera de apanhar uma descompostura da mãe. Mas chega à casa e não encontra a mãe lá de nenhum. Acha estranho, obviamente. Mas ela ainda está meio alucinada e um bocadinho bêbada também. Portanto, não pensa muito sobre o assunto e acaba por ir dormir. No outro dia acorda. E acha estranho. A mãe não está em lado nenhum. Entretanto, a irmã dela, que é mais nova, que é uma miúda de, não sei, 5, 6 anos, também acorda. Elas andam à procura da mãe. Não sabem onde é que ela está. Mas, ao mesmo tempo, a Ruthie não quer ligar para a polícia nem nada desses anos. Porque acha que a mãe não vai gostar disso. Aquela conversa sobre um sexto sentido que a Ruthie tem que lhe diz que, se calhar, não é uma boa ideia. Que, se calhar, vai levantar mais perguntas do que se ela tentar encontrar a mãe por ela própria. À medida que vamos conhecendo a vida da Ruthie, vamos conhecendo mais estes estranhos comportamentos da mãe dela e da família dela, vamos descobrindo também como é que era a vida da Sarah e qual é a importância da Sarah nesta história. A Sarah descreveu um livro, ou melhor, a Sarah tinha uma sobrinha que era a Amélia, que publicou um diário da Sarah, após o momento, ou seja, depois da Sarah ter morrido, em que ela falava de uma série de experiências e... eu queria-vos dizer o nome do diário. ou do nome, exatamente. O diário chama-se The Secret Diary a Sarah Harrison Shee e está relacionado com visitantes do outro lado, que eram chamados os Slippers, ou seja, os nossos morto-vivos. Porque a Sarah, toda a gente achava que ela era bruxa e há uma série de complicações. Também não quero entrar em muitos detalhes, mas assim já me estou a adiantar muito. Slippers. O que é que são os Slippers? Os Slippers são os mortos receitados que regressam aos vivos, regressam por um período de sete dias e depois disso desaparecem. Pronto. O problema desta história não é as premissas, nem é... pelo menos o problema para mim desta história foi o facto de muito tempo estar completamente às escuras sobre o que é que ia-se passar. E eu achei que era tempo a mais para estar às escuras porque eu gostei da descrição, gostei das coisas serem de certa maneira lentas, mas eu cheguei sensivelmente a meio do livro. Sim, antes... a meio do livro. E sabe o que é que eu fui fazer? Eu fui ler o último capítulo. Eu comecei a ler ontem, antes de terminar o livro, eu comecei a ler os capítulos ao contrário. Comecei pelo último, li o último capítulo. Fantástico. Depois li o penúltimo, depois li o antepenúltimo e depois peri fora. Até chegar a uma parte em que eu estava satisfeita com as respostas que a história me estava a dar e fui terminar de ler no sítio onde estava, até mais ou menos onde tinha chegado, porque faltava-me responder a uma coisa. E eu normalmente não leio assim, mas a lentidão deste livro, porque isto tem a ver com o facto da história estar contada com estes cortos todos. Ah, agora vamos ter a perspectiva da Sarah. Ah, agora vamos ter a perspectiva do Martin. Isto tudo no início do século XX. Depois, fica num momento de tensão, corta. Voltamos para o presente. Estamos a... E eu, a certa altura, eu não queria saber. Eu, quando estava numa das... de cada uma das perspectivas, estava interessada. Mas, a certa altura, eu já não me interessava saber se eles iam encontrar a Alice. Porque havia duas hipóteses, ou encontravam ou não encontravam. E eu ficava satisfeita com qualquer uma das respostas. Não estava preocupada o suficiente sobre essa personagem. Estava mais interessada sobre aquilo que tinha acontecido no passado, sobre a vida da Sarah, sobre a vida do Martin, sobre a vida da Gertie, do que, propriamente, aquilo que estava a acontecer no presente. Obviamente que isto depois está tudo legal. Depois, de repente, aparece-nos uma personagem que é a Catherine, do nada, que está a procurar... está a tentar descobrir as coisas que o seu marido fez. Porquê? Ele foi para esta região onde se passa a ação no dia em que morreu. Mas mentiu. Lhe disse que ia tirar fotografias de um casamento porque ela era fotógrafo. E depois, quando ia para casa, teve um acidente de carro e morreu. E ela está... Ela é artista e está a tentar descobrir e está a tentar lidar com a morte do marido, até porque eles tinham perdido uma criança há pouco tempo. de vítima de cangos. Portanto, é uma personagem que também está ali num limpo um bocado estranho. Por já, esta personagem fez-me lembrar um livro que eu comecei a ler este ano e que abandonei de momento. Como é que se chama o livro? The Woman Upstairs, da Claire Method. Estava... Porque... Ah, lá está. Porque ela era artista e porque fazia uma espécie de instalações barras, escultura em pequenas caixas. Portanto, fazia cenas de... Retratava cenas. Portanto, dentro de caixas. Isso fez-me lembrar do outro livro porque também... Eu não estava a achar muito a pior é isso. Não quer dizer que seja uma personagem que não faça sentido na história porque faz. E até a maneira como termina a história dessa personagem está... está em peque porque é o tipo de horror que eu gosto e é o tipo de final meio aberto que eu gosto. No caso, dessa personagem específica. Mas, ao mesmo tempo, aquilo... Eu queria saber mais coisas sobre uma linha da história e de repente tinha uma outra linha da história que cortava e criava uma nova ramificação. E isso estava a me chatear. E por isso é que eu demorei. Eu comecei a ler este livro a 2 de Outubro. A 2 de Outubro. O livro não é assim tão grande, nem assim tão complicado, nem tão difícil de ler. Fizesse que eu demorasse muito tempo para ler o livro. Claro que eu meti outras leituras por meio, durante muito tempo não peguei no livro, yada, yada, yada. Mas exatamente porque eu sentia que cada vez que pegava e que lia um capítulo, a seguir havia logo um corte com outra personagem e isso estava a me chatear um bocadinho. No entanto, eu gostei da escrita da Jennifer e estou convencida que vou ler mais livros da autora. Provavelmente, no próximo livro já estarei preparada, para este tipo de narrativa com tantos cortes. Aquele momento é que eu estou a pensar o que é que vou dizer mais sobre o livro sem... O que é que posso dizer mais? Não é um livro que esteja cheio de scarejumps, ou seja, aqueles momentos que muitas vezes os filmes de horror têm, que criam tensão, 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 e os filmes de horror dizem, não tem nada disso. Acho que o livro não... Há um horror porque há um horror muito ligado ao desconhecido. Eu gostei realmente como estavam a funcionar as coisas no início do século XX, exatamente porque nós estávamos a falar de pessoas que viviam no meio de nada, de por cima, qualquer uma das ações, seja no passado, seja no presente, passam-se no inverno. Aliás, este é um livro que é perfeito, perfeito. Para aquelas pessoas que gostam de ler coisas que acontecem na época em que estão a ler, é perfeito para ler agora na passagem de ano ou depois do Natal, que basicamente é passagem de ano, whatever. exatamente porque eles passam nos primeiros dias do ano, a parte no presente. E tem toda aquela vibe das pessoas estarem perdidas no... Perdidas? Sim, perdidas, isoladas, numa casa que... Que está rodeada de neve, rodeada de campo. Eu acho... Assim, em termos de ambiente, estão muito bem construídos. Bem construídos. Personagens. Eu achei muito interessante porque aquilo que eu leio de horror, ou daquilo que eu já li de horror, normalmente é mais autores masculinos como uma maior componente de personagens masculinas. Portanto, eu gostei muito de aqui ter personagens predominantemente femininas. Só temos o Martin como point of view, ponto de vista. porque de resto é tudo personagens femininas. E são personagens femininas fortes. Não são nenhuma delas, é nenhuma mariquinhas, nem nada que se pareça. Cada um tem os seus traumas, cada um tem as suas histórias, cada um... Isso tem tudo. Os personagens têm profundidade, estão bem escritas, estão bem descritas. De certa maneira, até certo ponto, é possível criar empatia com elas. Lá está, eu estava mais interessada e criei mais empatia, se calhar, pelas personagens mais do início do século do que as do... Porque ao início eu criei alguma empatia com a Ruthie, mas como aquilo não se descozia para onde é que é a história e havia algumas coisas que eu já estava a ver que, ok, isto vai acontecer e isto é isto porque não está escondido, são... Era a linha detetural das coisas, mas a autora estava a demorar a dar-me a concretização daquelas ações ou daquelas... Ou as consequências daquelas ações. Estava-me enervar um bocadinho, pronto. Pode ter sido... Pode ter tido a ver com a minha leitura extremamente lenta deste livro, pode. Isto parece... O rant que eu estou a fazer não parece que dê ao livro 4 estrelas, porque eu tive quase até a última para lhe dar só 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, mas... Eu não posso dar menos que 4 estrelas porque... Ele tem todos os elementos que eu gosto e tem... a única coisa que eu tenho a contar tem a ver com o desenvolvimento de talento e eu não sei se o problema aí esteve na minha leitura ou na escrita da autora. Isso eu vou ter que ler mais um livro da autora, pelo menos mais um livro, para ter a certeza se essa... se essa sensação foi minha ou se foi mesmo da maneira como o livro estava escrito ou da maneira como a autora escolheu apresentar-nos a narrativa. Eu espero que isto faça sentido. É uma coisa que muitas vezes aqui no... no booktube não se fala que é a maneira de contar a história que eu acho que é tão importante ou às vezes mais importante do que propriamente o conteúdo da história porque acho que ainda um dos sítios onde as pessoas conseguem inovar e conseguem realmente criar coisas diferentes é quando contam uma história de uma perspetiva que nós não estamos habituados. Por exemplo, contar a história do Capucinho Vermelho na perspetiva do Lobo. Vai mudar a nossa percepção da história completamente do que se for contada de uma perspetiva de um narrador que nem faz parte da história ou da perspetiva do próprio Capucinho Vermelho. Portanto, eu estou a dar o exemplo desta série porque é uma história que praticamente toda a gente conhece. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e é algo que eu tenho nos últimos anos tomado em atenção porque já tive experiências com livros que eu estou a ler e a pensar isto se tivesse contado noutra perspetiva eu tinha gostado mais do livro mas eu não acho que isso a culpa seja o do autor porque ele criou a história. Aquela perspetiva é que não me satisfaz ou falta ali mais qualquer coisa para me satisfazer. Ou eu achava que a história ficava melhor se foi contada de outra maneira. Isso é-me acontecido com vários livros. Por exemplo, o Harry Cabrera O Menino do Pijama às Riscas foi outro desde que eu me lembro agora assim de cabeça e este eu apesar de ter gostado da maneira como o livro estava apresentado eu queria que algumas coisas fossem apresentadas mais depressa ou se calhar eu queria que o livro tivesse menos 50 páginas ou menos 100 páginas se calhar era isso não vos sei dizer concretamente na medida em que eu gostei de tudo o que estava no livro não gostei do tempo se calhar que demorei a ler o livro. Vamos dizer que é isso. Conhecem esta autora? Não conhecem? Se conhecem recomendem outros livros se não ficam agora a conhecer. Até ao próximo vídeo.